Olha, 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 aqui tem um carro. Eles estão aqui, olha. Deixa a cabeça abaixo, fica 10 segundos máximo, depois muda o lugar. Você acha que eles sabem que tem três brasileiros filmando um janeiro? Com certeza, com certeza. Só o que separa a gente agora do Estado Islâmico é uma montanha e alguns quilômetros de distância. Eu acho que a gente tem que estar.